Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. A CIDADE NO BRASIL 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 uma água lá, quando chega o outro, não tem mais nada. Porque o pessoal lá de baixo utiliza. E o pessoal de cima fica com falta. Nós notamos até que o pessoal estava lavando calçada lá, pra você ter ideia, o pessoal de baixo, comprometendo o pessoal de cima. Então eu mandei fechar a caixa, enquanto fechou, não abri. Entendi. Você entendeu? Senão não resolve o problema. Então eu estou levando a água direto com a pipa. Eu tenho que atender, estou atendendo parcialmente. Não dá pra atender totalmente, entendeu? Mas estamos trabalhando. Pode ficar tranquilo. Nós precisamos trocar essa bomba lá. É a mesma coisa que nada. Eu queria que amanhã, inclusive, você podia passar lá e filmar os caminhões do nosso contratado, que está fazendo serviço no poço. É lá embaixo. Você pode filmar o nosso caminhão trabalhando lá, entendeu? Levando água. Eu vou fazer isso. O caminhão está aqui agora, né? Tá, ele saiu no... Eu já acabei de falar com o motorista e estava no Jardim do Porto. Certo. Já está chegando aí já. Perfeito, eu vou fazer. Eu vou acompanhar, tá? Isso. Depois você pode descer lá no poço também, se quiser. Tá ok. Sabe onde que é o poço? Não, eu descubro. É bem na... Bem embaixo na saída do Jardim do Porto. Bem depois da ponte lá. Perfeito, Ed. A perda é a estrada lá, tá bom? Tá bom. Eu vou... Quem passa aqui, a gente conversa mais. Eu vou colocar a solicitativa para a população aqui, tá? E aí amanhã a gente acompanha. Se for preciso ter algumas fotos aqui, inclusive, do pessoal nosso trabalhando lá, eu te empresto. Sem problema. Tá? Ok. Edson, obrigado pela atenção. Na hora, Cris. Um abraço, viu? Tchau. Tá aqui o caminhão-pipa do Demai, do Serrinha. Eles vão bombear. Esse reservatório do Demai é daqui? São doi de zada. Vai, 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 vai. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos lá Aqui é a A gente fica a bomba Do Bairro Serrinha Responsável pelo abastecimento do bairro Serrinha É aqui que Está o problema do bairro Bom, o diretor disse que era para a gente vir aqui Mas está fechado De qualquer forma eu vou mostrar para vocês É um poço artesiano, né Aqui Ali a tubulação Desconectada Vê se dá para vocês verem Terra de lado Aí o Demai está fazendo o transporte De água através de caminhão pipa Bom, gente Eu estive hoje na parte da tarde No bairro do Serrinha Apurando lá A reclamação dos moradores Com relação A falta de água Eles acabaram também Fazendo a reclamação Por falta de energia elétrica Com relação a falta de água Eu consegui falar com o diretor do Demai Vocês acompanharam a minha ligação A nossa conversa via telefone O diretor dizendo Que está mandando Os caminhões pipa Para encher o reservatório E aquela sujeira Que vocês viram na bacia Que lá o que é É O bairro reabastecido Por um poço artesiano Então obviamente sobe Alguma sujeira junto com a água E ela vai ficando depositada No fundo do reservatório E como não está tendo água A bomba queimou O Demai está mandando água potável Água tratada para lá Vocês viram também O caminhão pipa Soltando um pouco da água Para mostrar que a água é limpa Só que Existe sujeira no fundo do reservatório Então quando você joga a água Ela entra por baixo E acaba que A sujeira do fundo Acaba misturando lá Aí a pessoa fala assim Ah, você só tem que limpar a caixa d'água Ou limpa a caixa Ou deixa a população com água Suja mais com água Ou corta a água de vez Porque para limpar a caixa Limpar o reservatório Não é num dia que limpa Então Infelizmente É a maneira que o departamento Conseguiu para resolver A falta de água Até a troca da bomba Do poço artesiano Como vocês viram A indicativa do diretor O Edson Batista Gomes Tá Com relação a CEMIG Eu não consegui contato ainda Com o responsável Por esse problema No bairro lá De falta de energia Quando tem Algum tipo de tempestade Mas assim que possível Vou entrar em contato com eles E tendo uma resposta Vai ser postado no canal também Tá bom? Então tá aí Essa foi A nossa matéria da tarde De hoje Dessa Dessa segunda-feira Dia 11 de dezembro De 2021 Vou pedir para você Se inscrever no canal Ativar o sininho Dá o seu like aí Tá? E compartilhar Até a próxima gente Valeu Canal Sul da Gerais Dentro da Notícia